Quem é Kamala Harris? A vice-presidente dos Estados Unidos é a preferida entre os democratas para enfrentar Trump nas eleições de novembro. Entretanto, baixa popularidade e invisibilidade nos últimos anos estão entre os pontos fracos de Kamala. Joe Biden desistiu da corrida eleitoral neste domingo 21. Kamala, de 59 anos, é a primeira mulher a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. Formada em Direito e Ciências Políticas, ela foi procuradora da cidade de São Francisco e depois, do estado da Califórnia. Kamala também foi senadora pelo estado entre 2017 e 2020. Ela chegou a se apresentar como pré-candidata à Casa Branca para as eleições de 2020 e liderou algumas pesquisas dentro do Partido Democrata. No entanto, perdeu apoio e desistiu da corrida por falta a recursos financeiros. Filha de mãe indiana e pai jamaicano, ela foi escolhida para integrar a chapa democrata para atrair minorias, sendo ela mulher, negra e filha de imigrantes. A opção por Harris foi fundamental para a eleição de Biden, já que funcionou como chamariz para convencer eleitores negros a votar no pleito de 2020. Baixa popularidade. Existia uma expectativa em relação ao papel de Kamala durante o mandato de Biden. Ela era considerada a sucessora natural do presidente para as eleições de 2024. Porém, o desempenho dela foi abaixo do esperado, e as pesquisas indicaram fraca popularidade. Antes mesmo de completar um ano no cargo, Kamala foi considerada a vice-presidente americana mais impopular da história em 50 anos. Foram poucos os momentos em que Kamala conseguiu chamar atenção para si. Ainda em 2021, a vice-presidente foi designada para liderar a diplomacia com o México e países da América Central com o objetivo de encontrar uma solução para o problema migratório na fronteira. Na primeira viagem oficial dela à região, durante um encontro com o presidente da Guatemala ela pediu que os migrantes não fossem aos Estados Unidos de forma ilegal. Na ocasião, a performance foi considerada desastrosa. Uma pesquisa publicada em junho deste ano pela Red Fiel de Wilton Strategies indicou que a vice-presidente era desaprovada por 44% dos americanos, aprovada por 39%. Ainda que com baixa popularidade, Kamala conseguiu dobrar alguns de seus críticos. Em 2022, ela se colocou como a voz da Casa Branca em defesa ao direito ao aborto. No ano passado, durante a Conferência de Segurança de Monique, foi Kamala quem subiu o tom contra a Rússia na guerra da Ucrânia. Foi a primeira vez que os Estados Unidos acusou abertamente a Rússia de ter cometido crimes contra a humanidade. Em maio deste ano, a vice-presidente fez as declarações mais incisivas da liderança dos Estados Unidos ao criticar o governo de Israel. Ela direcionou sua fala a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, para o cessar fogo e impedir uma catástrofe humanitária. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e segue o canal Fatos Curiosos, que tem vídeos diários de fatos, curiosidades e notícias do mundo. Até mais. Tchau.